O drone a falar tem a ver com várias coisas, sempre foi um clássico, o antropomorfismo, sempre foi utilizado para comédia, não é? E pronto, então tem essa parte da graça. A outra tem um bocado a ver mais com os interesses em mudar uma perspectiva, mas isto é um bocado paradoxal, a perspectiva para um pós-antropocêntrico, em que tem a ver com algumas ideias de animismo, ou que tudo tem uma alma, ou até uma ontologia, há agora uns filósofos chamam de Object-Oriented Ontology, em que pegam um bocado na ideia do Heidegger e criticam a ideia que ele está focado em seres que pensam no ser, não é bem pensar no ser, mas em que o ser é uma questão. E eu realmente, sei lá, especialmente hoje em dia, quando pensamos, por exemplo, nas descrições de depressão, ou de emoções que nós associamos a animais, ou a humanos, geralmente é por sintomas exteriores, não é? Se uma pessoa não vai ao trabalho e para de comer, há uns sintomas que se lê para definir aquela pessoa como deprimida, não é? E um martelo que esteja partido e não trabalha, etc. Eu acho que podia aplicar a mesma lógica. E muito trabalho está a ser feito nisso, por os animais a tentarem defender que os animais têm direitos como pessoas, não como humanos, mas como pessoas. Então não deviam ser, especialmente os chimpanzés e animais golfinhos, orcas, próximos ao nível cerebral dos humanos. E também as plantas, estudos a falar sobre o sentimento de dor das plantas, não é? Que mandam sinais eletrónicos. Por isso, isso interessa, não é? Essa vertente um bocado mais intensa de acreditar que os objetos e outros seres não são tão distantes do humano. Claro que é um bocado contraditório porque eu tenho que pôr uma voz num drone para se perceber que ele tem alma, não é? E isso tem, sei lá, qual seria a linguagem do drone? Talvez seria mais interessante pensar nisso. E isso também tem a ver com outras ideias que vêm da Donna Haraway e de imaginar um futuro em que a mistura entre o humano e máquina e outros seres e humanos geneticamente modificados vai acabar com todas as crises de opressão de seres específicos, não é? Quando estamos misturados com máquinas, já não vai haver racismo ou sexismo. E essa ideia, apesar de eu achar que é bastante utópica, interessa-me, acho engraçada. Há claramente uma relação a outros filmes. Há uma crítica agora em França a dizer que o ONU é um dos piores filmes do ano e que era o American Pie filmado como um cinema de autor francês. Talvez seja isso. Realmente no American Pie há um rapaz que decide-se entreter com uma tarte e no meu filme há uma rapariga com uma cenoura. Por isso realmente não são tão longe um do outro. Depois em termos de estética realmente há algumas ligações. Eu sempre tive um discurso um bocado totó ou utópico a falar sobre o poder político do cinema popular. E é uma coisa que eu gostaria de acreditar. Mas até agora tenho feito filmes que principalmente são mostrados por formato, sendo curtas, não são necessariamente um formato popular, mas também por a sua linguagem e conteúdos. São filmes vistos por as mesmas elites que consomem a cultura de elite nos museus ou galerias, que é o meu interesse no cinema porque distanciava-se disso. E havia em Hollywood e nas outras indústrias de massas de cinema um poder que talvez as artes de elite ou a cultura de elite não tinha. E depois comecei a ficar um bocado chateado, que estava sempre a falar neste discurso, mas fazia filmes que eram vistos por 200 pessoas e eram feitos para um nicho muito específico de cinéflos. E então estou a tentar começar a realmente ver comigo próprio se eu vejo que há realmente um poder político ou não em trabalhar em formas populares. E eu acho incrível que hoje em dia muita crítica não toma consciência disso. Temos toda esta geração do Nouvelle Vague, do Godard, que estão a pegar no Hitchcock e neste cinema popular e a dizer, não, isto também são autores. E hoje em dia há quase um conservadorismo comparado com uma coisa que aconteceu. Isto foi há 60 anos, não é? Que esta grande revolução do cinema de autor dos CAE aconteceu. E hoje em dia há uma impossibilidade de pensar no Michael Bay ou os Farley Brothers como autores absolutamente profundos e tão profundos como um Lisandro Alonso ou um Pedro Costa, não é? E isso eu acho que é verdadeiramente um problema e sempre existe. Em todas as épocas houve uma rejeição pela elite e pela crítica da elite a culturas e artistas que aproximavam-se do popular, não é? Por isso não é nada estranho, mas é um bocado estranho no cinema, que começou como uma arte popular. O cinema de autor nos CAE foi inventado como... A coisa mais surpreendente foi essa em que pegam autores de Hollywood e leem os filmes como filmes bastante complexos. E hoje em dia há uma reação contra isso. Mas também é... Pode-se debater, não é? Eu estou sempre a ter esta conversa. E é difícil convencer as pessoas que o Pearl Harbor tem das imagens mais revolucionariamente metafóricas do cinema. Há uma cena em que há dois rapazes que oferecem o sangue depois de Pearl Harbor ser bombardeado e o sangue entra para garrafas de Coca-Cola de vidro, que é uma coisa absolutamente estonteante. É como o que estávamos a falar de um drone a falar, ou desenhas uns olhos numa cenoura e começa logo a ser engraçado. E, por outro lado, também o sexo foi sempre a obscenidade, sempre utilizada em as mais diversas culturas como fonte de humor, não é? E traz vestismo, sempre foram ferramentas básicas, não é? Pode-se lutar contra isso porque acha-se que são risos fáceis, não é? Eu sei que o Jerry Seinfeld recusa-se a dizer palavrões, não é? Mas o Louis C.K. diz bastante. E o Chris Rock parou de dizer porque achou que se a graça não funcionasse sem fuck, não valia a pena. E pronto, por isso sim, eu utilizei isso como ferramenta de comédia. Mas também as questões da sexualidade nos meus filmes sempre têm sido completamente estruturais. Acho que há dois eixos bastante principais nos meus filmes, que é a ética e o desejo. E como muitas vezes as pessoas criam as suas ideologias ou éticas, o que é bom ou mau, devíamos invadir o Iraque ou não, à base de quer dormir com esta pessoa ou com esta cenoura ou drone ou o que for, não é? E os meus filmes são sobre isso. É como é que muitas vezes inventamos uma estrutura ética ou ideológica, mas é completamente falsa e é completamente baseado em desejo ou fetiche, não é? Isto é uma história antiga que vem desde a Odisseia e a Ilíada, em que os malucos vão salvar uma menina e gira. Começa uma guerra entre duas culturas de dez anos, não é? E quase todas as outras tragédias que creio que são parecidas. E depois no ONU, eu acho que o que eu estava a tentar à procura, também outro interesse meu muito grande, é quando vais à extrema esquerda ou à extrema direita da política, começa a ficar um bocado vago. E entre o Sade e as violações e o libertanismo que esta rapariga, que adora Sade, lê e tem, não são muito diferentes das violações que acontecem no Afeganistão hoje em dia. E por isso é que ela se cita fazendo esta violação falsa, não é? Porque ela está realmente a viver a fantasia de esquerda dela, estando num sítio do mais totalitário e direita possível. Então...